A Polícia Civil de Juiz de Fora pede para que pessoas que tenham sido vítimas do pedófilo preso no último sábado procurem a delegacia para formalizar a denúncia. Outros dois menores apareceram e contaram que foram abusados pelo homem, que se passava por professor de futebol. A delegada responsável pelo caso tem 10 dias para concluir a investigação. O prazo vence no início da próxima semana. Nós trouxemos outras duas vítimas, outros dois menores, são crianças e adolescentes envolvidos e a gente chama a sociedade para que denuncie, denuncie os pais, as mães, que procurem a delegacia e formalize a denúncia. Até agora foram identificadas três novas vítimas. A delegada de mulheres já ouviu a mãe de dois meninos de 13 anos. E está previsto ainda o depoimento da mãe de uma outra menina, também moradora do Eldorado, que teria sido vítima de Valtencir. Apesar da confissão de que o pedófilo atuava há 20 anos, ainda não foram encontradas vítimas fora do bairro Eldorado. Por enquanto ainda não apareceram, mas nós estamos realizando um trabalho de campo buscando novas vítimas. Após o fim do prazo para a conclusão do inquérito, novas vítimas ainda vão poder se apresentar. Caso surjam fatos novos, novos inquéritos quanto volta em si serão instaurados.